Estamos chegando no final do ano, um momento de estar com as famílias, da gente comemorar, da gente festejar e eu queria deixar uma mensagem para todas as famílias rio-pretenses, para que todas as festas sejam abençoadas mas que tenham Deus na família, que tenham aquele espírito de estar ajudando o próximo porque assim nós podemos fazer a diferença então gostaria nesse momento que você, aí família rio-pretense, junte as suas famílias, junte os seus amigos e festejam muito esse lindo e maravilhoso final de ano